Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão e vamos lá, vem comigo! E sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Vamos lá, aquele acordo que a gente tem, dá confiança, já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera. Pessoal, praticamente aqui fechando o mês de agosto, imagino eu com essa questão, eu quero que vocês comentem aí, que vocês acharam essa lista de exercícios que eu trouxe para vocês, essa rodada de exercício aí, todo dia um exercício diferente, de uma universidade, de um Enem, de um concurso, para a gente estar trabalhando. Então, coloca aí para a gente nos comentários, vai lá e coloca aí no comentário. Professor, eu gostei dessa ideia. Não, professor, eu prefiro os vídeos maiores. Professor, volta a trazer aulas sobre os temas e não só a resolução de exercício, tá? Coloca aí nos comentários para a gente aí. E, nossa palavra-chave, hoje eu já vou soltar no começo do vídeo, para dar aquela fortalecida. Então, a galera aí no comentário já vai lá e coloca o seguinte, passei, que é o que eu estou torcendo por vocês. Só coloca lá, passei. Porque o pessoal que não assiste o vídeo ou pula a nossa introdução, não vai saber do que a gente está falando. Eu torço para a sua aprovação ali. Eu quero que você volte depois e fale, pessoal, passei no meu concurso, passei no meu vestibular, passei no meu Enem, passei de ano, que seja, tá? Mas, vai lá e coloca aí no comentário para a gente, ok? Questãozinha, galera, lá da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, que fala o seguinte, ó. A equação da reta T, que passa, então, que era a equação de uma reta T, que passa pela origem. Então, aqui a gente já tem uma informação. Se passa pela origem, galera, eu sei que ele passa no ponto zero e zero, ok? E pelo ponto de intersecção dessas retas, da reta R e da reta S. É dada pela equação, então, que era a equação dessa reta que ele está chamando de T. Qual que é a equação desse cara? Beleza. Coisas que a gente precisa para ter a equação de uma reta, né, pessoal? A gente tem vários caminhos. Um deles é ter dois pontos. E aqui ele me deu as ferramentas para isso. Porque eu já tenho um ponto, que é a origem zero, zero. Outro ponto é o quê? É a intersecção dessas duas. Ou seja, eu vou igualar elas. Para isso, eu vou pegar a minha reta R e vou isolar o Y. Então, o Y vai ser 3X menos 2. O famoso mudando para o outro lado. E na outra, o meu Y é igual a menos X mais 2. Então, eu vou igualar esses caras aqui. Um Y é igual ao outro, certo? Então, 3X menos 2, ele é igual a menos X mais 2. Então, 3X mais X, que vai ser igual a 2 mais 2. Fácil, né, galera? 4X é igual a 4. Meu X vai ser 4 dividido por 4. O valor de X é 1. Beleza. Tenho o valor do X? Volto e substituo em qualquer um dos outros para achar o nosso Y. Por exemplo, é aqui na primeira. Então, Y vai ser 3 vezes o X, que é 1, menos 2. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 2 é 1. Então, o outro ponto é 1 e 1. Então, eu já tenho meus dois pontos, né? A minha reta que ele chamou de T passa por 0, 0 e 1 e 1. Então, uma das formas da gente fazer isso daqui é o seguinte. Eu vou montar lá, é através de determinante. Como a gente já deu a dica aqui, né, galera? Eu posso pegar ali, por exemplo, vai ter a coordenada X e Y. Um deles é 0 e 0, o outro ponto 1 e 1. Eu poderia, como a gente já comentou aqui, colocar a terceira coluna sendo 1, repetir as duas primeiras colunas, fazer ali o nosso determinante. Posso fazer isso? Posso? Ok. Mas, um caminho ali para a gente fazer com mais facilidade. Eu repito ali só a minha primeira linha. Então, eu coloco aqui, ó. XY. E vou resolver isso daqui. Diagonal principal, né? X vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 1 vezes Y, Y. Ok. Diagonais secundárias, lembra de inverter o sinal. Então, 1 vezes X fica X. Então, eu vou colocar menos X. 0 vezes 1 é 0. Y vezes 0 é 0 também. Então, já que isso é uma reta, meu determinante tem que ser igual a 0. Então, uma das formas que a gente pode escrever esse cara aqui, já está lá, né? Y menos X é igual a 0. Y menos X é igual a 0 aqui, nossa equação. Vamos dar uma olhadinha ali nos gabaritos. Nossa reta T. Y menos X é igual a 0. Gabarito, letrinha D. Dei conta de questãozinha detonada. Ok, galera? Então, aqui a gente fecha a nossa questão de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.